Quem aceita Jesus tem Deus na vida. E quem tem Deus tem Jesus. E quem tem Jesus e eu, tem o Espírito Santo. E agora a festa dos céus. A Bíblia é Jesus. Jesus, nós te pedimos que abençoes este ministério. Jesus, guarda os obreiros que estão pregando o Evangelho. Jesus, nós te pedimos, santifica a tua igreja amada. Ensina-nos a vigiar e quando vieres nos arrebatar. A tua igreja esteja preparada. Jesus, nós te pedimos, não leva o missionário agora, agora não. Porque ele é que tem selado da tua doutrina e da tua igreja. Jesus, nós te pedimos, acrescenta seus anos em vida. Diga aqui, por favor. Pois a nossa frente tem o estado. O inimigo enfrentado nesta peleja. E aceita Jesus, nós te pedimos na vida. E quem tem Deus tem Jesus. O que tem Jesus e eu, tem o Espírito Santo. Agora conheçam-nos. Amém. Jesus, nós te pedimos, continuem a operar na Assembleia dos Santos. Jesus, nós te pedimos, que daqueles que choram, enxugues o pranto. Jesus, nós te pedimos, que daqueles que choram, enxugues o pranto. Jesus, nós te pedimos, que daqueles que choram, enxugues o pranto. Não, porque Ele é que tem selado da tua doutrina e da tua igreja Jesus, nós te pedimos, acrescenta seus danos de vida aqui, por favor Pois a nossa frente é real, Ele nos tirará nesta febreia Então Jesus, eu, meu Espírito Santo, agora apresta os céus